Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom dia Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Demais Color e dor Siga Valeu a pena Seu pescador dilusou Seu pescador dilusou Seu pescador dilusou Seu pescador dilusou Tchau. 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 Tchau.